Andi, 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 Se é verão ou inverno, não importa a estação pra ter clareado o desejo de estar são para viver. Toda a beleza de ser uma só vez, toda uma história que alguém um dia fez. Enquanto há tempo de sentir a cor e a luz, que terei em meu coração um invisível fio que me conduz. Se é verão ou inverno, não importa a estação pra ter clareado o desejo de estar são para viver. Toda a beleza de ser uma só vez, toda uma história que alguém um dia fez. Enquanto há tempo de sentir a cor e a luz, terei em meu coração um invisível fio que me conduz. Toda a beleza de ser uma só vez, toda uma história que alguém um dia fez. Toda a beleza de ser uma só vez, A CIDADE NO BRASIL